Tem casca de ovo na casa de vocês? Vocês comem muito ovos? Se vocês é igual aqui em casa, meus meninos gostam muito de ovo, gente, tá? Eles não gostam de carne. Eu já gosto de carne e a minha mãe também, mas eles não. De vez em quando que eles comem carne. Então, como consumo muito ovos aqui em casa, o que eu faço? Eu pego as cascas de ovos, olha só, eu passo na água, gente, ó, elas estão bem branquinhas. Faço na água, na torneira mesmo e coloco no murinho aqui da varanda, ó, pra secar, tão vendo? Depois que elas estão sequinhas, o que eu faço, gente? Eu bato no indicador, tá? E coloco no vidrinho e tampo. Pra quê? Pra me colocar nas minhas plantas, né? Também, gente, olha só, se vocês têm calopsita igual eu tenho, ou algum animal, por exemplo, galinha, que vocês queiram dar calço pra eles, né, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar essa casca de ovo, pegam todas as cascas de ovos, botam numa vasilha cheia de água no fogo, gente. E quando estiver fervendo, dando aquelas bolinhas, vocês deixam lá uns cinco minutinhos, e depois vocês pegam, colocam no sol pra secar, colocam um plástico, um pano, tabuleiro, colocam as cascas lá e deixam secar, elas têm que secar bem, tá? Não pode estar úmida. Quando estiver bem sequinha, vocês batem no indicador, e aí vocês podem dar pra calopsita, pras galinhas, pros bichos que vocês queiram dar. Só que acontece, gente, que vocês têm que ferver, ou botar no micro-ondas, no forninho, por quê? Pra matar a bactéria, tá? Vocês jamais dão pros seus bichinhos sem ferver, ou botar no micro-ondas, assim, porque tem muita bactéria, né? Na casca do ovo, no ovo pode estar rachado, pode ter salmonello, então vocês têm que fazer isso, tá? Pra não dar doença nos seus bichinhos. Agora, se for só pra planta, não precisa, gente. Vocês passam uma aguinha, colocam no sol, e depois vocês trituram no indicador. Pode colocar na sua planta sem ferver, sem botar no micro-ondas, tá? Só se você for consumir ou dar pros seus animais, aí vocês têm que, gente, entendeu? É, ferver elas bem no fogo, igual eu faço, pra não ter contaminação. Gente, aqui eu vou mostrar pra vocês, ó, que eu bati a casca de ovo, tá? Eu coloco nesse vidrinho com tampo. Olha só, vou mostrar pra vocês a textura que fica, olha aqui, ó. Fica fininha, tá vendo? Olha só, tem que ficar fininha. E eu guardo nesse pote aqui de vidro e tampo, gente, tá? Olha só. Pra colocar pra calopsita, vocês vão colocar uma colherzinha rasa, assim, ó. Aí vocês misturam na ração delas, entendeu? Dá uma vez por mês. As galinhas vocês já colocam bem cheia, entendeu? Bem cheia a colherzinha. E coloca, mistura na ração. Eu aqui, pras minhas galinhas, eu dou canjiquinha, entendeu? Aí eu misturo, dou fubá também, misturo e coloco e dou pra elas. Agora, gente, eu vou colocar nas plantas aqui. Eu vou colocar até mais aqui, porque eu tô filmando com o celular, gente, e pegando, né? Fica difícil, ó. Olha como é a textura, ó. Olha a textura dessa farinha de ovo que eu bati no ticadu, tá? Aqui, ó. Gente, mas pra planta, vocês não precisam bater muito, não, tá? Eu bati bem fininha, por quê? Por causa da minha calopsita, tá? E das galinhas. Aqui, ó. Eu vou colocar aqui nas plantas, ó. Aí, gente, o que vocês fazem? Vocês colocam e vão espalhando na plantinha de vocês. Olha lá, ó. Agora eu vou colocar na outra aqui, ó. Aí vocês colocam bem aqui na terrinha delas, ó. E vão espalhando, tá? Aqui, gente, o caracolzinho. Olha que bonitinho. Isso é feito com biscuit, tá? Olha que bonitinho. Aqui, gente, nessa daqui tem a joaninha lá, tem o gogumel. Olha só. Aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó. Tudo feito de biscuit. Olha que bonitinho. Olha, ó. E agora, gente, eu vou colocar na outra aqui, gente. Aqui na minha rua tá passando, sabe? Muito carro, tá? Aqui, ó. Aí vocês vão botando a casquinha de ovo. Gente, seis em seis meses vocês colocam nas suas plantas, tá? Aqui, gente, a casinha. Olha que bonitinha. Olha só que gracinha. É tudo feito de biscuit. Olha aqui. A joaninha que bonitinha. Olha, de biscuit, gente. Olha só que bonitinha. Aí vocês vão colocando nas plantinhas, vão observando. E vocês colocam seis em seis meses. Gente, vocês também podem colocar aquela água branca do arroz. Quando vocês vão lavar o arroz. Vocês podem colocar pó de café, tá? Mas tem que ser sem açúcar. Lava, assim. Se vocês fazem no coador, lava. Bem lavadinho, coador, com pó de café lá dentro. Mas não tira pó de café, não. Depois vocês deixam secar. E colocam nas plantinhas de vocês. Deixa secar na vasilha e joga por cima. Entendeu? Aqui, ó. Eu coloquei nessas plantinhas aqui, tá? Agora eu vou colocar nas outras plantinhas. Aí, gente. Esse daqui é o pezinho de bolo, tá? Aí eu vou colocar aqui também. Tá? Espalhando aqui, ó. Aí vocês vão espalhando, tão vendo? Ó. Agora eu vou colocar nessa outra aqui, tá? Eu vou colocar, gente, aqui na raiz. Tão vendo, ó? Porque tá bem escondidinha lá, ó. Eu tô colocando nas plantinhas. Então, assim, vocês vão fazendo nas plantinhas de você. Agora eu vou colocar nessa daqui. Tá? Aí vocês podem colocar uma colher bem cheia no fundinho da raiz, tá? E vocês vão aguardando normal. É por cima mesmo. Não tem segredo, tá, gente? E é isso aí. Vamos ver como que elas vão ficar. Se vão ficar bonitas, né? E aí, gente. E aí, gente.